Como anda o seu Business English? Vamos ampliar o vocabulário de inglês para negócios? Esta é a parte 2 do vídeo que eu fiz sobre 40 palavras e expressões idiomáticas indispensáveis no mundo dos negócios. Há links aqui no card e também na descrição para você assistir a parte 1 e também toda a playlist de vídeos sobre o Business English. Há índice completo aqui na descrição para você já saltar direto para o trecho do seu interesse. A primeira expressão da nossa lista é na verdade uma dupla, dois departamentos muito importantes nas empresas. Accounts Payable e Accounts Receivable, contas a pagar e contas a receber respectivamente. Você vai ver agora dois exemplos que estão legendados em inglês e em português. Para ativar as legendas, no computador você clica em CC, depois no ícone da engrenagem para escolher o idioma. No celular é só tocar os três pontinhos que estão no canto superior direito da sua tela. Vamos lá! E anunciar? Como você diz anunciar em inglês? Sempre dá confusão, né? Vamos separar? Anunciar? Se for anunciar, fazer publicidade, o verbo é to advertise. I created this page yesterday and then I paid $10 to advertise the page through Facebook, targeted only to cat lovers in United States, Canada, Australia and the UK. Se anunciar for no sentido de fazer um comunicado, fazer um anúncio ao público, aí é to announce. Como você diz balanço da empresa? A expressão é balance sheet. Balance sheet. Cuidado na hora de falar sheet em inglês. Mais informações aqui nesse vídeo. É só uma maneira diferente de olhar para as coisas. E se você está constantemente olhando para o seu balance sheet, porque isso é o número mágico, isso é o que as pessoas estão olhando. O que é o seu custo de renda? E eu digo, isso é realmente secundário para o que o dinheiro é consistente, stable e previsível. Benchmark. Benchmark. O que é isso? É um parâmetro. É uma referência. É um modelo. Benchmark. O que é a consequência se as escolas e as distritas não atingirem o balanço? Bottom line. Bottom line. Essa é uma expressão muito comum no mundo dos negócios e ela tem dois significados principais. O primeiro significado é literal. É a última linha do balanço da empresa. Ou seja, o resultado que a empresa atingiu. Lucro, prejuízo, etc. Bottom line. Veja o exemplo. O segundo emprego, também muito comum, é no sentido figurado. Bottom line significa, em suma, no final das contas, no frigir dos ovos, a expressão antiga. Ou seja, é a conclusão, o resultado de algum processo. The bottom line is that we will work to ensure that our community conveys a message of inclusion to every student, faculty and staff member at Dartmouth. Brand e branding. Sempre dá confusão essa duplinha. Brand é a marca, é o nome da empresa. Branding, por outro lado, é um esforço, uma estratégia, uma forma de você divulgar ou consolidar o nome de uma empresa e a sua reputação. Branding, por outro lado, é um esforço, uma estratégia, uma forma de você divulgar ou consolidar o nome de uma empresa e a sua reputação. Isso que é branding. So here's another place where you can add branding to your documents. A lot of times we just think of branding as taglines or personal summaries and that's what we have to put in. But branding is also about the user experience and how things look and how people feel when they look at it, when they scan it. Break even. Break even é a próxima expressão da nossa lista. Ela pode ser tanto o verbo, to break even, como nesse exemplo que você vai ver agora. I need about $4.10 a bushel just to break even on my corn and right now my local market is $2.07. That's a long ways away from breaking even. Como verbo, break even significa empatar. Não ter prejuízo, também não ter lucro. É isso que quer dizer to break even. E também usada como adjetivo, break even point. É o ponto em que a empresa encontra o equilíbrio entre receitas e despesas. Quando a empresa está empatando, break even point. A passion é um ingrediente importante para qualquer startup, qualquer sucesso de negócios. E o seu ponto sobre se você estiver nesse ponto de break even e está bem, é fácil perder a passion. Break through. Break through. O que é um break through? É um avanço tecnológico quando você, quando uma empresa, quando um cientista consegue romper uma barreira, saltar um obstáculo. Isso que é um break through, um avanço em linhas gerais. Science fiction became our reality and we don't even think about it. We're at a similar point today with genetic engineering. So, let's talk about it. Where it came from. What we're doing right now. And about a recent breakthrough that will change how we live and what we perceive as normal forever. Como você diz orçamento em inglês? Calma, porque existem várias possibilidades. A primeira que a gente vai ver pela ordem alfabética no inglês é budget. Budget é um cálculo que é feito sobre receitas, despesas. Como uma empresa, por exemplo, vai tocar geralmente um ano, né? Orçamento geralmente anual, vale pra país também. Então, isso que é orçamento nesse sentido. And so what this does is it uniquely ties for the first time the budget to student outcomes. Budget é, portanto, orçamento nesse sentido. Daqui a pouquinho você vai ver os outros também. Falar cliente em inglês sempre dá confusão. É client ou é customer? A resposta é as duas. Claro que há distinções. Não são muito rígidas, é verdade. Mas geralmente cliente de advogado é client. Cliente de profissional liberal normalmente é client. E customer é cliente de banco, cliente de empresa de telefonia. Geralmente cliente assim em grandes grupos. Bathroom for customers only. Eu costumo dizer que customer é anônimo. Um anônimo aí entre aspas, né? Cliente de uma empresa de telefonia, uma empresa de televisão a cabo, né? É customer, não é client. Não tem um serviço mais personalizado. Mais informações sobre esse assunto, você clica aqui pra ver um post do Tecla SAP com uma explicação mais detalhada, com mais exemplos pra você esclarecer essa dúvida. Default. Default. A pronúncia é essa mesmo. Default. Default. Quando você se refere às configurações de um software ou então de uma máquina, a gente fala em português aqui no Brasil, informalmente, Default. Default. Default são aquelas configurações que vêm do fabricante. São as configurações padrão. Em inglês, a pronúncia é Default. Vamos ver um exemplo. Mas Default também significa verbo. Ou seja, não pagar as contas. Dá calote. Isso que é Default. A variable rate loan lets you pay less interest at first, but if your interest rate suddenly jumps and your income doesn't, you could default on your payments and ruin your credit. Default também é substantivo. Significa inadimplência. So, the initial sign of trouble in the economy is usually a rise in default rates on some debt. The financial sector then pulls back credit and you start to see a big drop in demand, especially among households that have a lot of debt. Downsizing. Downsizing, geralmente, é uma palavra aplicada como um eufemismo. A empresa está fazendo cortes, está fazendo reduções de investimentos na sua folha de pagamentos e se usa essa expressão para significar essa redução de tamanho ou então esse corte de funcionários. E isso coincidiu com a aberturação do hospital do Newcastle State Hospital. Então, praticamente todo mundo que deixou o centro do Newcastle State Developmental seguiu esses novos princípios e valores. Earnings é uma palavra que significa receita, o que a empresa consegue arrecadar geralmente dentro de um período pré-determinado. Lembra que agora há pouco a gente falou de orçamento, orçamento da empresa ou de um país que era budget? O orçamento, que é um cálculo estimado de custos de um projeto, de um serviço, etc., em inglês é estimate. Estimate. Atenção à pronúncia. Estimate. Estimate. Yeah, they upgraded their estimate. O verbo estimate. Percebeu a diferença de pronúncia? Substantivo, estimate. O verbo to estimate. Made. Confira o exemplo. Can you estimate how many he has? Enorme. Facilities. Geralmente a tradução consagrada é instalações. conjunto de construções, de edificações, pode ser um depósito, pode ser uma unidade fabril, pode ser um centro de tecnologia, como é o que você vai ver no exemplo a seguir. This is because NASA is still the world leader in aeronautics and has the facilities and brain power to continue to improve the science of flight for all of us. Gap. 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 É uma distância, é uma lacuna, é uma diferença, é isso que significa gap. Gap. As expressões to close the gap, to bridge the gap, é geralmente com esse sentido mesmo. Eliminar as diferenças, encurtar as distâncias, é isso que significa gap. Confira o exemplo. And it will help close the enormous wealth gap. Head. Head. Essa é uma palavra que tem muitos significados. No mundo dos negócios, geralmente ela é usada com o sentido de líder, coordenador, diretor ou diretora, responsável por um departamento, por um grupo, por uma unidade, etc. Veja o exemplo. The head of PR. Income. Income. É renda. Receita algumas vezes. Imposto de renda. Income tax. Confira o exemplo. Money laundering. Income tax evasion. Input. Input. Palavra muito importante, muito frequente, que tem muitos significados. Os mais comuns são opinião, como nesse exemplo. I love your input. Se o assunto for agricultura, geralmente input significa insumos. Confira o exemplo. So some of our key inputs and risks include grain, land, labor and water. So we see those as really our four big sustainability risks, if you like, in terms of inputs. Insight. 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 Se você estiver falando em português, com os amigos, informalmente, ok. Numa reunião de negócios, atenção. Insight. Insight. É quase mesmo imperceptível esse T final. I need to share this insight with Marge. Ah, e o que quer dizer? É uma sacada. É uma percepção, uma conscientização, uma ideia. Tem outra sugestão mais bacana? Mande aqui na seção de comentários para mim, por favor. Interest. Palavra que merece cuidado. Porque significa interesse, substantivo, interest. Significa também juros. Interest rate. Taxa de juros. The banks have given us 25% interest rates on credit cards. Interest. Também significa participação. Participação acionária, como fica claro nesse exemplo que você vai ver agora. We only controlling interest in the company. Joint venture. Joint venture. Essa expressão acabou não tendo uma tradução consagrada em português. Mas acabou ficando mesmo joint venture. Now, if you don't want to give full control someone else, consider maybe entering a joint venture with a local. Their knowledge about the local market could help you run a smoother operation and deliver a better service to your customers. A abreviação JV também é bastante comum em inglês. Key é uma palavra que você já deve conhecer e significa chave. Quando ela é empregada antes de um substantivo, como em key decision, ela passa a ser decisão chave. O cuidado que você precisa ter em português é, se o substantivo for no plural, como em key decisions, são decisões chave. Esse chave em português não varia, tá? Mantém no singular. If I'm the victim of a crime, I want someone to be my voice. That's a key component. To merge. Significa fundir. Então merger é uma fusão, geralmente entre duas empresas. Are you for this merger or against it? Market share. Market share. Market share. Participação de mercado. Tradução direta, sem crise. They lost 65% of their US market share and they wound up in bankruptcy. E reunião em inglês? Essa acho que todo mundo sabe, né? Meeting. E aí eu te pergunto, e reunion? Também não é reunião? Tem diferença? Tem sim. Reunião de negócio, aquela reunião corriqueira é meeting. Meeting. Reunião geralmente é um reencontro. Pode ser de parentes, pode ser de ex-colegas de turma, da faculdade, do ensino étnico. E esses reencontros acontecem mais esporadicamente. E aí sim você pode chamar de family reunion. Isso sim, reunion. Então não confunda meeting com reunion. Confira os exemplos. My first point of advice would be to do it now. Don't wait. Don't sit there and have meeting after meeting after meeting. Family reunion. Yeah! Net worth é a nossa próxima expressão. Significa patrimônio líquido, se você estiver se referindo ao balanço. Termo mais técnico, um termo contábil. E também significa, no sentido mais genérico, patrimônio, simplesmente. Como nesse exemplo que você vai ver agora. You got 90% of the American public out there with little or no net worth. Payroll. Payroll. É a folha de pagamentos. Simples assim. Você vai encontrar também a palavra Payroll em filmes. Filmes policiais em que policiais corruptos ou então jornalistas corruptos recebem dinheiro por baixo do pano de criminosos em troca de favores. Você sabe. Você já viu filme policial? Você sabe como é que é. Veja os exemplos. I'm not on anybody's payroll. That's a terrific story. We have newspaper people on a payroll, don't we, Tom? Profit. Profit. É lucro. Simples assim. Confira o exemplo. We could split the profits. Vimos lucro. Vamos ver agora sem fins lucrativos. Non-profit. Non-profit. I run a non-profit that mentors at risk girls. And our girl is becoming more at risk every day. Purchasing. Purchasing. Aqui o cuidado é com a pronúncia, né? Esquece essa história de purchasing que não existe. Purchasing. Purchasing. Confira o exemplo. Quando eles responderam, Pan American Airlines, good morning, will I help you? Yes, ma'am. I'd like to... I'd like to speak to somebody in the purchasing department. Purchasing? One moment. Q&A é uma abreviação que significa Perguntas e Respostas. Aquela sessão que acontece no final de uma apresentação, no final de um congresso em que o público faz perguntas aos palestrantes. É isso que quer dizer Q&A. Veja o exemplo. All right. It's time now for the dreaded Q&A. Mais uma palavra que significa orçamento em inglês. Quote. Ou então quotation. Confira o exemplo. Red Tape. Red Tape. Significa burocracia. Simplesmente isso. Red Tape. Existe também a palavra bureaucracy, mas a expressão Red Tape é mais corriqueira, é mais informal, é mais comum, enfim. Revenue. Revenue. Atenção. A palavra tem mais de uma pronúncia, tá? No inglês britânico é mais revenue. Um pouquinho mais assim. É bom lembrar que o inglês é falado nos quatro cantos do mundo. Você vai encontrar variações de pronúncia natural. Revenue o que é? É receita também. É o que a empresa consegue arrecadar. O órgão do governo americano equivalente à Receita Federal é IRS. Internal Revenue Service. Internal Revenue Service. Confira o exemplo. We're special agents of the Internal Revenue Service. Stake. Stake é estaca também. Mas, no mundo dos negócios, a palavra significa participação acionária. geralmente a palavra vem precedida de um percentual. Confira o exemplo. Within 24 horas, that offer of a 3% stake turned into a 30% stake. Strengths and weaknesses. Eu acho esquisito falar fortalezas e fraquezas. Acho mais legal traduzir por pontos fortes e pontos fracos. Vale para um profissional, vale para um departamento, para uma empresa. Ponto fortes e pontos fracos. Strengths and weaknesses. Fica aí a sugestão de tradução para você. Prototypes speed up the process of innovation. Because it's only when we put our ideas out into the world, that we really start to understand their strengths and weaknesses. Supply chain. Supply chain. Chain, cadeia. Supply, suprimento. Cadeia de suprimentos. Supply chain. Heroin seems to have gotten cheaper and more readily accessible. Apparently, I'm told, the cartels have improved their supply chain management. That means that heroin is less expensive and available to people in more places. Supply and demand. Supply and demand. Oferta e procura. Lei fundamental da economia que todo mundo conhece. Supply and demand. So, we know that market prices are gonna do what they do, based on supply and demand. Surplus. 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 É superávit. É o excedente. Pode ser na balança comercial. Pode ser em outras situações também. É isso que significa surplus. So, if Brazil exports 250 billion dollars worth of goods and imports 200 billion, then its net exports are 50 billion. That means Brazil has a trade surplus. That's it. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva aqui no Tecla SAP. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Um abração.